Você gosta desses assuntos sobre espaço, aeronaves, despertas? Gosto, gosto bastante. Olha aí. Gosto. Pois tá rolando uma premiação de projetos para reciclagem de lixo lunar. Reciclagem de lixo lunar? Pois é, são 3 milhões de dólares ou de reais? São 3 milhões de reais para quem conseguir fazer algum projeto que consiga reciclar o lixo lunar. Que às vezes está lá na Lua e aí uma espaçonave que foi lá fazer algum reparo, acaba deixando algum lixo lunar. Deixando lixo. As próprias roupas, algumas coisas, eu sei que tem algumas coisas que podem ficar como lixo espacial. Isso você já foi falar sobre lixo espacial. De vez em quando a gente vê algo passando aí. De fato. O pessoal pensa que é coisa do outro mundo, é ET passando. É lixo espacial, gente. Pelo amor de Deus. Na verdade, recebi a informação que é 3 milhões de dólares. De dólares. Ó. Olha aí. É dinheiro. Ah, quem tá fazendo isso, quem tá projetando isso é a NASA. A NASA tá projetando isso e ela destacou 3 áreas prioritárias, né? Rastreamento de logística, produção de peças no espaço e na Lua. E o melhor, se tudo der certo, toda essa tecnologia vai poder ser utilizada aqui na Terra, que eu acho que é o mais importante. A gente fala muito do lixo espacial, mas, gente, tem o lixo terrestre também. É verdade. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Tem o lixo no mar, que precisa também ali de uma atenção muito especial. Então, fica aí. Ó, tu vai escrever teu projeto, amigo? Estou. Assim, o valor é atrativo. O valor é atrativo. Agora, qualquer pessoa pode participar, né? De qualquer nacionalidade. Qualquer pessoa pode participar de qualquer nacionalidade. A ideia é mesmo que o mundo inteiro se conscientize disso e possa ter um projeto vitorioso ou mais de um que, né? Que agregue valor. Que agregue, que ajude o nosso espaço. A gente já está acabando com o meio ambiente. Agora vai acabar também com o espaço. Com o espaço? Não dá, né, minha gente? Ô, pelo amor de Deus. Tudo culpa do Elon Musk. Falei demais. Falei demais. Vamos para o próximo assunto aí.